Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje vocês te conferem mais uma aventura, galera. Dessa vez eu trago de volta o Unturned. Muita gente estava pedindo esse jogo e ele é um jogo gratuito na Steam, muito leve, então basicamente roda em qualquer computador, cara. E é bem divertido, apesar do gráfico parecer e lembrar bastante com Minecraft, existe sim um preconceito em cima do gráfico, mas a jogabilidade do jogo é muito boa. Tem muita habilidade de sistema de craft, de casa, tem veículo, tem helicóptero, tem avião, coisas que nos outros jogos, por ter uma gine mais complexa, é mais difícil de ter, tá? Mas o jogo ele é desenvolvido, se não me engano, por um cara só. Então vocês estão afim de assistir essa série no canal, cara? Como muita gente vem pedindo, deixa o teu like, é a forma que eu tenho de saber se vocês estão gostando ou não da série. É a forma que vocês incentivam, deixando o teu like, o teu joinha, beleza? E deixa nos comentários também, que é sempre bem-vindo. Vamos lá, cara, chega em alguma cidade, que eu não lembro o nome, é Washington, é... sei lá, qual que é. E vamos tentar achar uma arma por aqui. O servidor está mais ou menos cheio, é todo um servidor brasileiro, chamado Washington Unscarried Brasil. Vanilla, ou seja, ele não tem kit, não tem TP, ele é totalmente vanilla, ou seja, é totalmente hardcore. Ó, martelinho, o que que temos aqui? Cola. E corda. Beleza, cara, a gente tem nosso inventário aqui, nossa roupinha. Um bonequinho visto de um ângulo terceira pessoa. Beleza, vamos pegar uma... Rake, um bastão. Ok, deixa eu substituir o martelo. Deixa eu botar o martelo aqui. Botar o bastão aqui na mão. Beleza. Botar o esquema dá uma porrada fraca, o portão direito dá uma mais forte. Tem a barra de estamina agora, tem uma barra nova ali embaixo, branca, que eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. É a barra de afogamento? Não sei. Está aparecendo. Tem umas bolinhas ali. Se alguém souber, cara, deixa no comentário aí, me explica o que que é isso. Bom, as zumbisadas já estão vindo reunidas aqui, aquele cachorrinho maldito. É o primeiro a chegar, você pode ter certeza. Então, mata esse aqui primeiro. Tem que perder o time dos zumbis aqui. Não é fácil não, cara. Parece que é difícil. Parece que é fácil esse jogo, mas não é não, cara. Ai, filha da mãe. Morre, safado. Munição. O que que é isso aqui? Baseball. Tá, tudo bem. Agora, cara, a gente mata zumbi e tem uma espécie de experiência que quando você morre, você perde tudo. Umas skills aqui, estou com oito de experiência, vou aumentar a vida. Tem como aumentar? Mecânica. Não, não quero melhorar a mecânica agora. Defesa. Tudo com dez pontos. Tem que matar mais alguns zumbis para isso. Tem uma camisa, red shirt. Beleza. Conseguindo aqui. Os armários agora abrem. Interessante. Antigamente, pelo menos, eu lembro de não abrir. O que que é isso aqui? Um carjack. Um macaco de carro. Tem bastante item nesse jogo. Vamos lá, já mais um zumbi avistou. Preparar para a porrada em 3, 2, 1. Vai, filhão. Bate. Bate e recua. Já bateu, safado. Bate e recua. Beleza. Tem um garfo maroto. O que que é isso aqui? Uma lixeira. Xadrez. Não, não dá pra jogar xadrez agora. Uma lanterna, sempre útil. Vamos seguindo, cara. Eu quero treta. Eu quero treta. Se bem que eu tô sem arma ainda. Tô com munição. Eu tenho a munição de coach magazine, cara. Algumas balas aqui. Tem que achar pistola tudo dentro agora. Bom, aqui é residencial. Talvez eu não encontre nada. Eu tenho que ir mais pra delegacia. Se eu não me engano, é pro centro da cidade. É pra cá. Acho que é pra cá. Tem aqui. Nada. Nada pra cá. Cola. Porra, pra que tanta cola? Deve ter que craftar com alguma coisa. Isso é comida. Comida é bom que se recupera a nossa vida. Vamos. Como é que comi a gente vai aqui, assim. Beleza. Temos alguma coisa pra cá. Nada pra cá. Sem sinal de player também. Vamos lá jogar em primeira pessoa. É mais divertido jogar em primeira pessoa nesse jogo. Não sei porquê. Acho meio tosco o boneco aqui. Ele é muito grande na tela, sabe? Sei lá. Assim fica mais razoável. Talvez seja o FOB. Tem que regular. Achamos um carro? Um zumbi. É um zumbi ou um play isso aqui? Olha lá. É um zumbi, porra. Olha lá. Temos um carrinho. Lanterna. Beleza. Tem um player ali na frente, cara. Vamos atropelar? Vamos atropelar? Ou vamos falar com ele? Se ele precisa de ajuda. Ei, precisa de ajuda aí, cara? Precisa de ajuda aí, camarada? Entra aqui. Faz, faz. Faz amor. Faz amor. Entra aí, cara. Entra aqui, cara. Entra aqui. Vamos embora daqui. Eu te cheiro daqui. Meu Deus do céu. Fala aí de novo, cara. Rapaz, não é algo. Começou agora? Eu comecei. Começou agora. Tem mais cara aí? Tem mais alguém aí? Meu irmão. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão, cara? Tá cheio de zumbi aqui. Vai acabar com a gasolina, hein? Cadê seu irmão? Vem, cara. Entra aqui, cara. Entra aqui que eu te ajudo. Vem, vem, vem. Vem, rápido. Entrou? Entrou? Vamos embora daqui. Entra, cara. Entra, cara. Isso. Não sai não, cara. Tá maluco? Ele vai morrer, teu irmão. Vai morrer. Correu, teu irmão. Teu irmão é maluco, cara. E tem outro carro aqui. Calma, calma. Vamos atrapalhar esse zumbi de novo. Calma aí. Vai atrapalhar esse zumbi de novo. O carro vai explodir, cara. Sai do carro. Sai do carro. Entra na van. Entra na van. Meu Deus, explodiu. Entra na van. Entra na van, cara. Isso. Ah, meu Deus do céu. O teu irmão tá aí atrás? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Entra, entra. Meu Deus do céu, cara. Vocês são bem atrapalhados, essa dupla de irmão aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui pra trás. Vamos ficar mais tranquilo aqui. Calma aí. O microfone de vocês tá muito baixo pra mim. Deixa eu aumentar um pouquinho. Calma aí. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Porra. Deixa a gente em paz, cacete. Calma. Vamos embora daqui. Abastar um pouco. Oh, meu Deus. Não capota, não. Beleza. Aumentar o som deles. Eu vou morrer. Eu tô sangrando. Calma aí. Não morre, não. Morri. Ah, não acredito. O cara morreu. Porra, o teu irmão morreu, cara? Os dois morreram? Ah, meu Deus. O garoto morreu. Coitado. E tinha um outro também, né? Cadê o outro? Papai Noel. Bom, cara. O jogo é assim. Tu encontra a play assim. O mapa é bem distribuído. Então você acaba encontrando bastante play. Apesar de ter 20 e poucas pessoas no servidor. Vamos matar esses zumbis aqui e pegar alguma coisa daqui de dentro. Uma nova opção de gasolina. Nossa chance. Porque eu tô sem armas. Tem um bastão. Deixa eu atropelar isso aqui. Recua. Recua. Recua, é. Recua pra caramba aqui no servidor. O garoto morreu sangrando. Coitado dele, cara. Vai, 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 vai. Tá ali dentro da casa. Olha, esse aqui dropou alguma coisa interessante. Deixa eu ver o que que é. Calma. Cadê o bastão? Ai, maldito. Morre. Morre, safado. Morre, danado. Ai. Ai. Ah, morreu. Você agora. Vem, seu madruga. Ai, cacete. Porra, ele bate muito, hein. Ele bate... Bate bem, né, safado. Ah, tem um cachorrinho que tá batendo nele, não. Calma aí. Corre, corre, corre pro carro. Esse cachorrinho é foda. Entra. Tem um cachorrinho. Agora tu vem, né? Agora tu vem devagarzinho, né, safado. Toma. Toma, seu safado. Cara, o zumbi aqui não é mole, não, velho. Não é mole, não. Vou te contar. Bom, eu tenho uma lanterna na mão. Tá funcionando? Deixa eu ver se tá funcionando. Eu não consigo tirar esse item aqui. Tem que arrancar pra fora. Pronto. A lanterna. Beleza. Agora tamo com uma lanterninha legal. Liga a luz. Apaga a luz. Deixa eu algum item aqui pra trás. Tô com 25 de vida. Ah, um taco de golfe, cara. Eu não tô afim de taco de golfe. Bom. E a arma vai se destruindo com o tempo, né? Tá com 38% de vida. Esse taco aqui. Então, olha, acho que ele bate menos. Deixa eu substituir aqui, então. Joga esse aqui pra fora. O que é que joga? Aqui. Drop. Beleza. Certo. Vamos lá. Mais munição. Tem uma coisa aqui dentro. Pô, galera. O jogo é divertido, hein? Eu vou falar pra vocês. O jogo merece. O jogo merece. E é gratuito. Se eu não me engano, cara. É somente um cara. Um desenvolvedor. Não sei se a equipe aumentou. Mas a princípio. Antigamente era um cara que desenvolveu esse jogo todo. Você imagina o trabalho que teve pra fazer isso, né? Eu não quero nem saber. Eu não manjo de programação. Mas eu imagino que isso aqui ter dado um trabalho. Ih, caralho. Dá pra... Dá pra bater com... Com o fio de... Com a lanterna. Tá. Tudo bem. Pra lá não tem nada. É só um rio. É só um rio. É só um rio. Uma ilha. Não tem nada pra cá. A cidade tá pra lá. Então eu vou voltar pra cidade, cara. Porque eu quero me equipar mais. Eu tô com pouca vida. Não tem nada pra comer, pra recuperar. Tenho muita munição. Dá pra craftar alguma coisa? Não sei. Deixa eu melhorar meu skill de cura de vida, cara. Healing. 25. Já aumentei ela. Não tem mais ponto. Tudo bem. Como assim? Tomara que a gasolina dê. 5% de gasolina, cara. Será que a gente chega lá? Será que a gente chega lá? Consegue. Vai, 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 vai. O que que isso aqui é? Uma placa. Uma buzininha. Detective Relay. Bom, tudo bem. Chegamos na cidade. Vou até apagar a antena aqui. Pra não chamar muita atenção. Quer saber? Daniel, eu quero chamar a atenção. Deixa eu acender aqui. Pronto. Deixa a luz acesa aqui. Vamos ligar a nossa... Lanterna. Pra ver se a gente achou alguma arma aqui dentro. Ou item que dê vida pra gente. Orange flare. Eu vou jogar esse flare quando pegar a munição, cara. Quero chamar a play pra treta agora. Opa. O que porra é essa aqui? Munição. Tem mais... Cara, o que eu mais tenho é munição. E o que eu... Não tenho é arma. Que droga, cara. Ai, zumbi da prisão. Será que ele tem uma faca? Toma, safado. De novo, hein? Toma, safado. Ah, ele tinha uma faca, cara. Tipo, a parada é muito óbvia, né? Prisioneiro tem uma faca escondida, né? E deu, cara. Nossa, que cagada. Vamos botar essa facinha aqui. Deixa ela aqui guardada. Deixa ela aqui guardada e depois a gente usa ela. Ó a polícia agora. Tomara que você tenha uma pistola. Vem, 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 vem. Uma. Outra agora. Vem. E duas na cabeça. Pistola. Pistola. Conquista alcançada, headshot. Tudo bem, eu não quero conquista de headshot. Quero uma pistola. Olha o ônibus. Pode dizer que tá funcionando. Calma. Calma. Tá. Beleza, cara. Temos o ônibus escolar agora. Escolar não, na cidade, né? Ó o cozinheiro. Ai, errei. Um, dois, três e... Ai, errei de novo. Calma, calma. Calma, recupera a energia. Recupera a energia. Tem um player aqui. Ei, cara, me ajuda aí a matar esse zumbi, cara. Nossa senhora. Você fala? Aperta o out. Não bate não. Não bate não, safado. Tô na merda. Tô na merda, cara. Deixou na merda. Porra. Safado. Vou ter que atropelar ele. Vai, 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 vai. Atropela. Atropelei? Não. Acabou a gasolina. Corre agora. Corre agora, Anderilho. Ai, meu Deus do céu. Pega o ônibus. Pega o ônibus. O garoto tá vindo. Não dá pra olhar pra trás. Corre, 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 corre. Isso, corre. Tô com sete de vida, cara. Atropelei. Tá vivo ainda. Maldito. Vai pra trás. Você conversa? Você conversa? Deixa eu te pegar agora, safado. Deixa eu te pegar agora, safado. Peguei. Peguei. Ah, maldito. Maldito. O que você tinha pra mim? O que você tinha pra mim? O que você tinha pra mim? De vida. Nada. Toco de golfe. Sangue pra cacete. É, cara. Vamos ver se na farmácia achou alguma coisa pra me curar. Eu tô na merda. Eu não tô enxergando preto e branco agora. Igual o DayZ, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Looney. O que é looney? Uma moeda? Será que é isso? Cara, o legal do servidor é que ele não tem kit básico. Ou seja, você já começa sem nada. Você não pode ter nada. Você tem que buscar item. Tem uma ambulância aqui. Um bom sinal. Ai! Morre! Se eu tomar uma porrada, eu vou morrer. Corre, 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 corre. Corre, nariz. Corre. Ai, meu Deus do céu. Morre agora não. Morre agora não. Ah, filha da mãe, zumbi safado, cachorrinho safado. Ah! Cara, brincadeira. Onde é que eu nasci? Pô, a sorte é que eu caí num lugar perto de cidade, né? Tava com 7 de vida, cara. Qualquer... O que é isso aqui? Qualquer porradinha é morrer, né? Pô, tem play que é amigável e tem play que não é amigável, como todo bom velho jogo de sobrevivência. Vamos ver se a gente achou alguma coisa aqui. Parece uma loja de arma. É uma loja de arma? Isso? Deixa eu ver. Guns. É isso mesmo. Tá bem escuro, não dá pra ver direito. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Opa! Sportshot com 8 balas. Beleza, cara. A bala dele tá aqui. Tiramos a bala dele? O que a gente fez com a bala? O que a gente fez? Tá aqui a bala dele. A gente recarrega. Dá pra customizar? Mas deixa eu ver. Dá pra trocar o tiro pra semi, pra safety. Legal essa parte do safety. Ok. Você mostra aqui é amigável. Mas não recomendo. Mira, tripé, tactical. Beleza, cara. Temos alguma coisa aqui. Nota de 10 dólares. Pra que que tu vai querer dinheiro no Apocalipse? Me fala. É, talvez o dinheiro que tenha feito todo esse Apocalipse, não? Mas enfim. Vamos tentar vasculhar aqui. Xarope. Calma aí. Tá muito escuro. Nada pra cá. Essa aqui também era legal, olha. Olha o zumbi. Mas eu não quero... Eu não quero... A gente podia ter a opção de dar coronhada, né? Eu não quero ter que gastar bala no zumbi. Cachorrinho maldito. Corre. Safado. Ai, safado. Ai, safados. Cara, eu vou ter que gastar bala mesmo neles? Calma, 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 calma. E você eu tenho que gastar bala. Porque você corre pra cacete. Tem outro cachorrinho. Ai, meu Deus. Corre. Pega esse... Pega esse quadriciclo. Funciona, quadriciclo. Funciona, por favor. Tá sem gasolina. Merda. Merda. Começou a zumbi chegar aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Ai, mais cachorrinho. Eu tô ficando sem energia. Calma. Menos um. E agora, galera? E agora? Recupera a energia. Vamos andando. Vamos andando de costas aqui. Se tiver cachorrinho, tem que atirar. Não adianta. Cacete. Olha a cracolândia. Chegando no peso. Agora corre. Agora corre. Corre. Ai, meu Deus. Não quero morrer. Pronto. Parece que eu despistei. Puta que pariu, cara. Não tem jeito. Ou você tem... Ou você se arma muito e vai pra cidade. Ou você passa perrengue. Vamos lá. Vamos começar aqui no campo e tentar achar alguma arma. O que tem aqui? Ah, agora sim. Temos uma arma melee. Dá pro gasto. O sol tá muito escuro. Não tô enxergando muita coisa. Tem fio também. Tem um craft que eu não explorei ainda. Dá pra fazer bandagem que eu sei. Casa. Com a nota de dólar você consegue fazer pano. Interessante. Cara, eu tô chegando nessa barne. Nesse celeiro aqui. Toda vez que eu vejo um celeiro em cenário Apocalipse, eu só lembro do Walking Dead e a Carol. Não vou dar spoiler, mas só vou dizer. Lembre... Lembre da Carol. Tem uma camisa aqui. Farm é top. Beleza. Se eu achar outra blusa, eu vou rasgar. Flecha. Ó. Será que tem uma... Um... Crossbow aqui? Daryl. Daryl. Ok. Tá muito escuro. Tem dois zumbis... Zumbi cachorrinho pra lá. Eu vou andar agachado aqui pra não me descobrirem. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Crow. Ah. Tão plantando alguma coisa. Certo. Tem um zumbi ali. Outro zumbi fazendeiro pra lá. Tá escuro pra cacete. Tem um pneu aqui. Opa. Pensou que eu vi passo? É o zumbi. É zumbi? É player. Ei. 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 Vai pra onde? Calma aí, cara. Para aí, cara. Sabe... Amigável? Luxonete. Calma aí, eu vou te ajudar. Calma aí. Para aí, cara. Calma aí. Corre pra cá. Corre pra cá. Pronto. Salvei, cara. Me fala uma coisa. Você tá aqui... Você tem microfone? Aperta o alt pra falar, cara. O que é isso? Escreve. Luxomete. Luxomorete. O que você tá querendo fazer, Luxomorete? O que houve? O que é? Meu Deus. Cadê ele? Cadê esse cara? Para onde que esse puto foi? Para onde que esse cara foi, gente? Ele logou? É isso? Ele logou. Sumiu. Bom, tudo bem. Eu vi uma fogueira ali embaixo. Provavelmente era ele que tava fazendo aquela fogueirinha ali, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Calma. Vamos lá. É, nem todo jogador confiável, né? Ele tinha uma arma com ele. Vai que ele loga aqui e quer me matar depois. Ali, ó. Ali. Olá, olá. Ô, ô, ô. E aí? Vem cá. Faz um favor. Faz um favor. Faço, faço. Então não aponta a arma pra mim. Faz um favor. Faço o favor. Tem como abaixar? Tem, claro. Safety. Você tem C4 ou TNT? C4 ou TNT? Cara, eu mal tenho essa arma aqui. Vou ter C4 ou TNT? O que você quer fazer com isso nesse apocalipse, cara? Não, mano. É porque ali tem uma casa. Lá tem um montão de item. Qual casa? Qual casa? Ali é na... Só seguir essa direção aqui. A casa... Dá pra invadir essa casa sem C4 ou só tem que ter C4 pra invadir? Ah, precisa de C4. E precisa de 4 de metal. Se eu não me engano, é 4. E precisa mais um TNT. Achei um. Ele é raro de achar. E agora precisa ir em outro lugar. E como você tem arma, né? Deixa eu ver que arma que você tá. Eu tô com uma... Sports Shot. Sports Shot Magazine. Tipo, eu te dou comida. Vem aqui. Tu vai me dar comida? Vai me dar comida? Vamos na fogueira aqui, cara. Vem cá na fogueira comigo. Mano, pode que eu me matasse o que quiser. Mas, peraí. O que eu ouvi aí, cara? Ih, o cara ficou ouve aí. Bom. Deixa eu lançar a fogueira aqui enquanto ele não chega. Ele falou que tem uma base ali que ele quer invadir. Tem uma TNT. Vamos tentar invadir com... Uma TNT. A temperatura aumenta perto da fogueira. Interessante. Para a noite de frio. Olha, ali tem a cidade. Tá aí. Tô aqui, cara. Na fogueira. Chega mais. Suado. Tô esquentando o furico aqui. Tá muito frio. Você tem uma base militar por aqui? Não, cara. Minha base é a rua. Você não tem como me dar alguma arma de bater, copa a copa, para ganhar XP, sei lá? Eu não tenho nada disso. Eu tenho a minha arma aqui e o meu crowbar aqui. Ah, então esquece. Vamos indo, então. Vamos lá. Onde que é, cara? Eu distrai os jogadores e você mata ele. Tá bom, vamos lá. Olha o outro ali, ó. Opa. Calma aí. Ele tá usando o colete, mano. Mas ele tá desamado. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Ele deu a arma para você. Beleza. Boa, boa. Luxo Moretti, obrigado pela arma, cara. Você é brasileiro? Fala alguma coisa. Ele tá querendo... Não sei o que ele tá querendo. Não sei parceria. Tudo bem. Ele tá querendo parceria. Deixa ele pra lá, cara. Deixa ele pra lá. Ele não quer parceria, não. Ó, tem outro ali na direita. Vou matar ele na corra. Dá um tiro nele, só pra ele deixar aleijado. Não, não. Esquece, esquece. Vamos lá pra casa direto, cara. Vai gastar a bala de vencer. Vamos lá pra casa direto. Pode abaixar o braço aí, mano. Vamos lá pra casa, então? Vamos ir. Vamos embora, então. Bora? Bora. Sei, primeiro. A gente tem que pegar TNT. Porra. Aonde que pega TNT? Aonde que pega... A gente tem munição. Ah, tá. Tem que ir lá afetando a base militar, mas eu preciso XP pra ganhar experiência. Pra eu fazer isso. A gente tem que ir lá afetando a base militar, mas eu não vou poder fazer isso, cara. Tá bem, zumbizinho. Aquele cara lá... Identifique-se. Identifique-se. Aperto o alt pra falar. Lucario, pirata. Mano. Desculpa, viu? Tem um cara ali atrás. Ah, é o camarada. Não, corre não, cara. Para aí. Para já aí. Ai, meu Deus. Tomou. Tomou uma. Ai, meu Deus. Já era. Porra, na hora eu queria falar. Coitado, cara. Deixa, mano. Agora, pelo menos assim, eu ganhei a roupa. É, eu acho, né? Alguma peça da arma. Tem que matar dois jogadores pra ganhar. Como assim? Como você mata dois jogadores, você ganha uma peça rara. Tipo, a camufragem da arma, a roupa. Ah, é? Tem que pedir um negócio. Não vou te usar. Não vou te usar. O que é isso, não? O que é isso, não? Eita, caralho. Os caras sumiram. Os caras sumiram. O que que houve? Eles caíram? Ou morreram? Ele deu um tiro e sumiu. Caralho, que bizarro. Que bizarro, que bizarro. Os caras caíram, velho. Vou embora daqui. Me ajuda aqui, cara. Como é o seu nome, cara? Cuidado, Luca. É Luca? Luca? Lucas! E aí? E aí, Lucas. Beleza, cara? Tava com dois amigos meus ali. Eles caíram. Não sei o que aconteceu. Vem aqui ver se eles voltaram. Que estranho. Eles sumiram. Será que eles morreram? Virar zumbi? Tá aí? Voltou? Luxo. Cadê o outro, cara? Sumiu? O que aconteceu com você, cara? Caiu? Caiu aí? Foi? Nossa. Nossa. Caiu. A seve tá meio pesada. Quer colete? Não, quer dizer... Quer kit médico? Ah, eu aceito, cara. Aqui, as melhores. Peguei. Obrigado, cara. Esse... Esse servidor aqui é bom, né? 50% de vida que ele... Sara, viu? Tá. Tem jogador. Quem é que tá aí? Que isso? Quem é isso? Que isso? Ah, Benê. Quem é outro? Já chega na agressividade? Mata ele. Quem é que tá aí batendo ali em todo mundo? Que porra é essa, cara? Que porra... Que porra é essa, Alex? Que porra é essa, Alex? Já era, Alex. Quem é você? Você não vai fazer gracinha com a gente também não, né? A BNBR Games. Tudo bem. Ah, tá. Que susto, cara. Tudo bem? Vamos indo, então? Vamos andando. Vamos andando, porque... Aliás, é uma cama, eu acho. Cama? É. Respalto. Como é que você bota a cama aí? Eita! O cara me matou. Que safado! Cadê vocês? O cara me matou, velho. Não dá pra falar. O cara enganou o tempo todo. Safado! Traíra! BR, traíra! Não sei se era BR. Traíra! Deu arma pro cara. Deu arma pra todo mundo. Fugiu de amigo. E crel. Qual é a regra, galera? Nem sempre confie em quem você acha que é confiável. Pois é, cara. Mais um dia. Deixa no comentário o que você tá achando do Unturned, cara. Deixa o teu like se você quer que o jogo vire uma série no canal. Tem o modo Battle Royale também, pelo que me falaram. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço!